O canal para denúncias de telemarketing abusivo criado pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, contabiliza mais de 21 mil denúncias em 60 dias de funcionamento. O volume corresponde a uma média de 356 registros por dia. A plataforma foi desenvolvida para atender as pessoas que se sentem incomodadas por ligações insistentes de empresas oferecendo produtos ou serviços sem a devida autorização para esse tipo de abordagem. Foram exatamente 21.396 denúncias e, em 92% delas, os reclamantes afirmam não ter relação com a empresa, ou seja, não contrataram nenhum serviço. Além disso, mais de 99% das pessoas que fizeram reclamações alegam não terem permitido que a empresa denunciada fizesse o contato. No acumulado de 20 de julho até 20 de setembro, as empresas que figuram no topo do ranking do canal de denúncia são Claro, Oi, Tim, Vivo e Sky. Minas Gerais foi o estado com o maior número de denúncias no período, 7.968. Em seguida, vem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Para acompanhar a lista com as empresas mais denunciadas, basta ir no site Para denunciar, o cidadão deve preencher um formulário no endereço Denúncia-telemarketing.mj.gov.br As denúncias serão investigadas pela Senacom e encaminhadas aos PROCONs para análise e eventual abertura de processo administrativo pela prática abusiva. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.